Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o valor de uma expressão numérica com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 3 quartos mais 5 nonos dividido por 3 sétimos. Quanto que dá? Professor, por onde eu começo? Professor, eu começo fazendo essa adição aqui? Não! Você vai dar prioridade para a divisão. E o que eu faço com o restante, professor? Você apenas repete. Vou copiar aqui e vou colar bem aqui. O começo eu apenas repito. Professor, então você vai fazer agora essa divisão, a prioridade da divisão. Como é que eu divido frações, professor? Você repete a primeira fração, que no caso é 5 nonos, e você vai multiplicar essa primeira fração pelo inverso da segunda. Como é que é o inverso de 3 sétimos, professor? É muito simples. O inverso de 3 sétimos é 7 terços. Como assim, professor? Olha, para escrever o inverso de 3 sétimos, basta trocar de posição o 7 e o 3. O 7 sobe e o 3 desce. O inverso de 3 sétimos é 7 terços. Isso quer dizer, professor, que para fazer uma divisão de frações, eu apenas repito a primeira fração e a multiplico pelo inverso da segunda fração? Exatamente. Professor, e para multiplicar frações é muito fácil, né, professor? Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. A prioridade agora vai ser da multiplicação, você vai repetir o restante, né? Mais uma vez, sim, eu vou repetir essa primeira parte aqui. Professor, agora você vai multiplicar as frações para encontrar o resultado, né, dessa parte. Exatamente. 5 vezes 7 é 35, eu escrevo bem aqui. E 9 vezes 3 é 27, eu escrevo bem aqui. Pronto, professor. 5 nonos dividido por 3 sétimos é o mesmo que 5 nonos vezes 7 terços, que dá 35 vinte e sete avos. Agora sim você vai realizar a adição, não é? Exatamente. Como é que você vai fazer essa adição, professor? Eu vou fazer com aquela técnica sem calcular o MMC. Você lembra como é que faz? Eu lembro sim, professor. O primeiro passo é multiplicar os denominadores, né? Quanto que dá 4 vezes 27? Professor, 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 7 é 28. 80 mais 20 é 100, mais 8 é 108. Então dá 108 aqui embaixo, professor. Beleza, ótimo. 4 vezes 27 é mesmo 108. O próximo passo, professor, é multiplicar esse 3 com 27, né? 3 vezes 27, quanto que dá? 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 7 é 21. 60 mais 20 é 80, mais 1 é 81. Então vou escrever 81 bem aqui. E vou adicionar a esse resultado, o produto de 4 vezes 35, professor. Ótimo. Vamos ver quanto que dá. 4 vezes 30 é 120, porque 4 vezes 3 é 12, né? O 12 com um zerinho do lado dá 120. 4 vezes 30 é 120. 4 vezes 5 é 20. Então, 120 mais 20 dá 140, professor. Ótimo. Então, 4 vezes 35 é igual a 140. Deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho mais para a esquerda. Prontinho. Ótimo. Para continuar, a gente pode repetir o denominador, que é 108. E agora a gente faz a adição que tem aqui, né? 81 mais 140. Quanto que dá? 80 mais 140 dá 220. Com mais 1, 221. Professor, é possível simplificar essa fração? Vamos dar uma olhada. Não dá para simplificar por 2, porque em cima nós temos um número ímpar, né? O numerador é ímpar, não é divisível por 2. Não dá para simplificar por 3. Como é que você sabe, professor? Somando os algarismos do numerador, ó. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. A soma dos algarismos do numerador é 5. 5 não é divisível por 3, então 221 também não é divisível por 3. O próximo número primo é o 5. Nem o numerador, nem o denominador é divisível por 5. O número só é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. O próximo número primo é o 7. A gente pode perceber que nem o numerador, nem o denominador são divisíveis por 7. Para tanto, você pode realizar a divisão, tá? Eu acredito que essa é mesmo uma fração irredutível. Isto é, que a gente não pode simplificar. O numerador e o denominador, a gente diz, eles são primos entre si. Essa é uma fração irredutível, tá? A gente pode utilizar o algoritmo de Euclides para verificar que essa fração é mesmo irredutível. Isto é, para verificar que o maior divisor comum a 221 e 108 é o número 1. Para usar o algoritmo de Euclides, a gente faz assim. A gente faz a divisão procurando o quociente inteiro e o resto. 221 dividido por 108 tem como quociente inteiro 2 e o resto 5. Aí você continua dividindo agora o 108 por 5. 108 dividido por 5 deixa quociente inteiro 21 e o resto 3. Aí você continua dividindo 5 por 3. 5 dividido por 3 deixa quociente inteiro 1 e o resto 1. Aí você vai dividir agora 3 por 1. 3 dividido por 1 deixa quociente inteiro 3 e o resto 0. O último resto não nulo corresponde ao maior divisor comum entre os números que a gente tinha no início. Isto é, o maior divisor comum a 221 e 108 é o número 1. Assim, essa fração é irredutível. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe o seu like. Se você não conhecia o algoritmo de Euclides para determinar o máximo divisor comum entre dois números inteiros, eu vou deixar um link para um vídeo no qual eu explico esse algoritmo no comentário fixado, ok? Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule o valor dessa expressão numérica aqui. 5 sextos mais 2 sétimos dividido por 3 quartos. Quanto que dá? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho